Teologia Contemporânea de Abraão de Almeida Para informar o cristão sobre as situações da teologia contemporânea Certas linhas e correntes que chegam à igreja Que precisamos saber de onde vieram e por que vieram Um pequeno resumo do livro Estariam os teólogos conduzindo os cristãos à apostasia? Nesta obra o pastor Abraão de Almeida Responde a esta e outras indagações Explicando as teologias pré-contemporâneas O liberalismo teológico e o novo modernismo As novas correntes teológicas e ecumênicas Sobre a teologia contemporânea no Brasil e na América Latina O autor preparou um amplo estudo acerca do liberalismo teológico Uma obra indispensável aos estudantes da Bíblia E do pensamento teológico contemporâneo Conhecer agora o livro Essa é a primeira folha Folha de rosto Aqui a segunda folha de rosto Aqui Aqui Temos um prefácio Você vê que a letra é grande já Mas não é pequena e ela fica bem espaçada na folha Esse prefácio aqui é do Lawrence Olson Aqui É o prefácio já do Abraão de Almeida E aqui o sumário Aqui é o sumário São três partes, tá? O livro é dividido Na primeira parte começa no rastro dos pensadores A filosofia grega Filosofia patrística Filosofia medieval e escolástica Filosofia renascentista Filosofia moderna Filosofia contemporânea A lógica formal O desenvolvimento da lógica A metafísica A ontologia E a teodiceia Na segunda parte Teologia contemporânea Teologia pré-contemporânea Liberalismo teológico O novo modernismo Novas correntes teológicas O movimento da morte de Deus O falso ecumanismo Na terceira parte O liberacionismo latino-americano Raízes liberais ecumênicas O caráter e o desenvolvimento O problema do pecado A mensagem da salvação A evangelização O problema da pobreza A liberdade e libertação A verdadeira missão da igreja Os caminhos da libertação A origem e o caráter marxismo O cristão marxista É uma contradição O estado Esperanças diferentes Tem apêndice E pequenas notas no final Já aqui é a primeira parte No rastro dos pensadores A gente começa a ver aqui A parte da filosofia grega Tudo que tem que ser explicado Sobre filosofia O que é mais importante Que ele está citando ali Na primeira parte Para que o cristão Possa entender E se contextualizar Dentro da filosofia E a sua influência Na teologia cristã A disposição do texto É muito boa Você vê que Não é pouca coisa No final Tem sempre Perguntas Em que você vai poder Voltar o texto Para poder Fixar o seu estudo Na segunda parte Já estamos aqui Na página 102 E na parte Liberacionismo Latino-americano A parte da filosofia O livro Teologia Contemporânea é indispensável para os estudantes de teologia e para os estudantes das escrituras sagradas, para ter o conhecimento que hoje é necessário da teologia contemporânea e as linhas teológicas e filosóficas que hoje entram e permeiam dentro da igreja. Este livro é mais uma indicação de teologia. Agradeço a todos. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, dê o seu like, deixe seu comentário, seu comentário é muito importante para nós e compartilhe nossos vídeos. Agradeço, obrigado, fico com Deus. Agradeço, obrigado, fico com Deus. Agradeço, obrigado. Agradeço, obrigado. Agradeço, obrigado. Agradeço, obrigado. Agradeço, obrigado. Obrigado.